Reis, reis, nós te abalcamos. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pelo alto peso que o Senhor pagou para a cruz. Oh, Pai, nós não temos nada para te dar, não seja o nosso louvor, aquilo que nós temos de ser. Oh, meu Pai, seja exaltado, seja adagado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te exalta. A tua igreja te apalda. A tua igreja te ama. Oh, Deus, meu Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te amamos, Pai. Tu és santo, 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 santo. Oh, Deus, meu Jesus. Te amamos, portanto, santo, 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 santo. Amém. 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 E vem desgoste E enche-me de novo Espírito, Espírito E desce como eu vou Vem, come, vem desgoste E enche-me de novo Aleluia Nós queremos ser cheios de Ti, Pai Cheios da Tua presença Nós queremos ser cheios de Ti A igreja que Te adora E reconhece quem Tu és Faça que a minha mãe reconheça Quem Tu és E toda a honra que Tu aplaude Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Aleluia Aplausos 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 Aleluia Aleluia Graça e paz Amém Amém Que bom nós estarmos aqui, né? Mais uma vez Para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Vamos estar fazendo Dismos e ofertas Para a obra do Senhor Deus vem estar abençoando a vida de cada um Dos nossos irmãos que vão contribuir E ofertar nesta noite A palavra do Senhor em Malaquias Vai nos dizer Traga o dízimo à casa do tesouro Martos capítulo 12 Vai nos falar da viúva Que deu o seu melhor Ela deu tudo o que tinha Para ofertar na obra do Senhor E Coríntios vai nos dizer Que é para nós fazermos isso Com alegria Aleluia E isso é bom Nós ofertarmos É sinal que estamos sendo Abençoados Por aquele que Pode todas as coisas Que é o Senhor Nosso Deus Ele que abriu Essa porta de trabalho Que você está É Ele que tem te dado saúde É Ele que tem Te dado forças Para caminhar E por isso Nós o ofertamos Em sinal de gratidão Por isso que nós dizimamos Em sinal de fidelidade Com a sua palavra Com a sua ordenança De trazermos O dízimo à casa do Senhor Então vamos orar Creio que Deus tem uma bênção Especial Na vida de cada um Senhor Deus e Pai Eu quero pedir a Ti Senhor Uma bênção especial Sobre a vida de cada um Dos meus irmãos Que vai ofertar Que vai dizimar Na Tua casa Nesta noite Senhor Assim como diz A Tua palavra Que as janelas do céu Se abram Sobre a vida de cada um E derramem uma bênção Tal Uma bênção Sem medida Oh Pai E eu creio Na prosperidade Na vida de cada um A abundância No lar de cada um Dos Teus filhos Oh Pai Mas também rogo Pela vida daqueles Que talvez Não tenham um trabalho Que o Senhor Vem estar abençoando Vem estar abrindo Uma porta Senhor Em o nome de Jesus Amém Amém Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas Eu quero estar neste lugar Onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me lembro ao Teu agir Meu anselho é Remarecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Amém 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 Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me rouba Riquezas não me seguem Eu quero estar Neste lugar Onde o mundo não me atraia Paixões não me seduzam Em Tua presença Senhor Jesus Quero estar Entre Tua presença Amém Vamos colocar de pé Vamos passar a palavra Senhor Amém Vamos fazer uma oração A gente está iniciando Amém Senhor nosso Deus Nosso Pai Eu te agradecemos Senhor Por mais este dia Eu te agradecemos meu Pai Por este culto Eu te agradecemos meu Pai Pela oportunidade De estarmos aqui na Tua casa Podemos estar louvando E agradecendo a Tua Santo Nome Podemos estar recebendo Daquilo que o Senhor Tem para nos dar E podemos também Meu Pai amado Estar dando ao Senhor Aquilo que nós temos Nosso louvor A nossa adoração a Ti Pai Que nosso louvor A nossa adoração Possa estar subindo Até o trono da graça Meu Pai Com um cheiro suave a Ti Que o Senhor Possa estar levantando O Seu trono Meu Pai E recebendo Meu Pai amado Nosso louvor E recebendo A nossa adoração Colocamos este momento Da palavra Nas Tuas mãos Queremos estar clamando Senhor Jesus A ação do Teu Espírito Santo A ação sobrenatural Do Teu Espírito Santo Sobre a nossa mente Sobre o nosso coração Sobre o nosso entendimento Sobre as nossas razões Sobre as nossas emoções Meu Pai Trazendo Meu Pai amado O equilíbrio Dentro de nós Para nós podermos Estar assimilando Meu Pai A verdade Da Tua palavra Meu Pai amado Fazemos Fazendo cativo O nosso pensamento Somente a Ti Somente a Cristo Neste momento Meu Pai amado Repreendemos Toda ação do mal Toda a seta Todo o laço Todo o embaraço Toda a investida Meu Pai amado De demônios De principados De potestades Com a autoridade Que o Senhor Tem nos dado Através do Seu nome Meu Pai Nós repreendemos Neste ambiente Meu Pai Nós repreendemos De cada vida Meu Pai amado De cada pessoa Que está aqui E que possa Meu Pai amado Somente ser transmitida A Tua palavra Meu Pai Que ela possa estar Entrando nos nossos corações Meu Pai amado Da forma como o Senhor Pode estar predestinando Para esta noite Meu Pai E clamamos No nome de Jesus Que a Tua palavra Possa estar cumprindo O propósito Para o qual Ela está sendo enviada Nesta noite Meu Pai Pelo pela Tua paz Pela Tua calma Pela Tua tranquilidade Sobre o meu coração Que Deus está transmitindo Meu Pai Para que possa estar ali Tendo a tranquilidade E se transmitindo Aquilo que o Senhor Tem colocado No meu coração No nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai amado Amém Glórias a Ti Amém Os irmãos Passem sentar Nós estamos Na série De pregações Falando sobre as palavras As parábolas inesquecíveis De Jesus Nós estamos passando Hoje para a quinta mensagem E a mensagem de hoje Nós vamos estar falando Sobre a parábola Da pedra de grande valor Que está lá em Mateus 13 No versículo 45 e 46 Acho que ela não funcionou mesmo A gente vai estar vendo aqui O reino dos céus também Como um negociante Que procura pélulas preciosas Encontrando uma pérola De grande valor Foi Vendeu tudo o que tinha E a comprou O reino dos céus também É como um negociante Que procura pélulas preciosas Encontrando uma pérola de grande valor foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu lembro quando o Cris Urã, ele pode estar, mas a gente lembrou, ele pode estar vendo e ele pode estar ministrando essa palavra e foi assim, tão impactante que a gente lembra até hoje a administração dele, foi muito assim bem esplanada a forma como ele pode estar trazendo. Dentro disso a gente vê nesse Mateus no capítulo 13, a gente vê uma série de sete parábolas sendo ministradas dentro desse capítulo. As quatro primeiras parábolas de Mateus 13 falam sobre a parábola do semeador, a parábola do joio, a semente de mostarda e a parábola sobre o fermento. E o engraçado é que essas quatro parábolas foram ministradas para a multidão. Jesus estava ali na praia e ele pega e ele começa a ministrar para a multidão e ele traz essas quatro parábolas para a multidão. E depois ele pega e ele se retira. E ele sai ali com seus discípulos e aí ele começa a soltar as parábolas. São três ou as outras três parábolas foram só para os discípulos. E essa parábola que a gente está citando hoje sobre a pedra de grande valor, ela foi ministrada para os discípulos. E nós estamos aqui, eu creio que com os discípulos, creio que todos nós somos discípulos. E ele pode estar falando a parábola da pedra de grande preço. O tesouro escondido, a pedra de grande valor e a parábola da rede. E o tesouro escondido, que na verdade foi a que o Cris Durand pode estar ministrando, ele pode estar ministrando sobre o tesouro escondido. E essa parábola que a gente está citando hoje, que é a parábola de grande valor, elas são realmente semelhantes. A única diferença que tem entre uma e outra é de que, no caso que o Cris Durand pode estar ministrando, o cara ele pega, ele encontra a pedra e ele vai lá e ele esconde a pedra para que o outro não encontrasse. Mas assim, a história, o contexto, ele é totalmente semelhante, o que dá facilmente para a gente conseguir interpretar as duas como se fosse uma parábola só, que não é o caso também dessa noite. A gente vê lá em Mateus 13, no capítulo 45, o texto que ele fala. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. A gente vê que desde a antiguidade, estamos falando ali de 500, 600 anos, 400, 500 anos antes de Cristo, já foram levantados profetas. E os profetas já começaram ali a profetizar sobre a vida de Jesus. E os profetas, eles já profetizavam de que Jesus estaria ensinando o povo com parábolas. E a parábola, ele pega um contexto nosso, da nossa vida, e ele traz uma história dentro de um contexto que fica fácil para nós estarmos interpretando a mensagem de grande profundidade que ele quer ensinar através dessa história. Então, parábolas racialmente, todo mundo já sabe, são histórias contadas para poder estar ilucidando uma verdade espiritual, uma verdade no qual o Senhor está ensinando para nós hoje como discípulos. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. O que nós podemos estar ali subindo disso? De que forma que nós podemos estar interpretando e colocando essa mensagem no nosso dia a dia? A gente pega esse primeiro versículo, de que existe um negociante que ele está à procura de pérolas preciosas. Então, ele sai da sua terra, revistar do seu local e ele começa uma jornada, ele começa uma busca incessante de uma pedra preciosa. E todos nós, nós estamos em busca de água. Cada um de nós estamos em busca de água. A gente nasce, vamos voltar lá para trás, vamos voltar lá para trás. A gente nasce, a gente começa a crescer, entra na adolescência, daqui a pouco as necessidades dentro da gente, elas começam a aparecer. Necessidade de um brinquedo, necessidade hoje de um videogame, de um celular, de um computador que seja, que tenha os gráficos legais para poder estar se jogando, criando vídeos. O Felipe, ele entrou em uma fase agora de que ele começou a criar, editar os vídeos dele e fica na orelha de que ele precisa de um computador que seja compatível com aquilo que ele quer. Então, desde a nossa infância, a gente começa a ir em busca de água. Daqui a pouco, não, olha, se eu encontrar um trabalho legal, meu pai, ele é meio carrancudo, ele não dá com facilidade as coisas, então, quer dizer, eu preciso trabalhar para poder alcançar, todos nós passamos por isso, eu acredito. Então, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro para poder ir e comprar as coisas que eu tenho vontade de comprar. Por quê? Porque quando eu comprar essas coisas, eu vou alcançar um nível alto de felicidade. Todos nós estamos em busca de algo, de algo que nos traga felicidade. Essa é a realidade. Todos nós, tantos que estamos aqui, quantos que estão no mundo, a gente tem essa necessidade. E daqui a pouco você consegue o trabalho e você começa a conseguir suas coisas. Não, olha, eu não trouxe tanta felicidade. Não, eu preciso agora arrumar uma namorada, eu preciso casar, eu preciso arrumar um namorado, porque se eu arrumar isso, eu vou alcançar a felicidade. Você vai lá, você alcança aquilo lá e daqui a pouco você vê que aquilo não trouxe a felicidade. E a gente começa a se deparar com uma insatisfação muito grande dentro dessa busca, dentro dessa busca, dentro desse tesouro escondido, desse tesouro que está ali, que está à disposição. E a gente começa a entrar, a nos deparar e encontrar uma insatisfação muito grande. Por quê? Porque a gente começa a buscar a satisfação nas coisas, a gente coloca na cabeça de que essa pérola perdida, essa pérola que está ali num lugar no qual ainda eu não consegui alcançar. E a gente começa a achar de que as coisas, as felicidades, elas vão estar dentro do momento, meu sozinho em casa, ou seja, ela fazendo o quê? Entende? E a gente começa a se deparar com a insatisfação na vida. Eu acredito que todos nós já nos deparamos com momentos de insatisfação. A gente queria tanto algo, a gente queria tanto algo e a gente alcança aquele algo e de repente você fala, caramba, eu achei que beleza, eu ia ficar feliz pra caramba com isso que eu estava procurando e não me trouxe felicidade. Me trouxe até por um momento, me trouxe até por um instante essa felicidade, mas já me deparei com a insatisfação. Eu acho muito interessante, eu escutei assistindo aquela temporada do The Crown, o marido da rainha, né? É um cara que teve acesso a tantas... tem ainda? Não, foi ele que morreu, né? Confundi, foi ele que morreu, né? Não tem. Mas teve acesso a tantas benefícios da vida, né? Pôde comer talvez as melhores comidas de todo o mundo, de todos os países, a gente vê que ele praticamente andou por todos os países, rodou o planeta Terra talvez todo, pôde experimentar de comidas, de prazeres da comida, sabores diferentes, temperos diferentes, pôde experimentar de diversas regalias, de diversas... de diversas prazeres, vezes, né? De que esse mundo, o mundo ele pode dar. E de repente ele tá lá no palácio e ele pega e ele fala, né? Eu tô insatisfeito. Aí acontece lá de que vai o foguete que vai pro espaço, vai pra lua, aí ele começa a se encantar com aquilo e ele fala, não, eu preciso conhecer esses caras, eu preciso conhecer todo esse contexto de foguete indo pra lá e ele se entrega pra aquilo lá e ele pega, ele cria um banquete lá no palácio pra poder trazer os astronautas pra lá e de repente os astronautas chegam lá e os astronautas eram tudo meio molecão, meninão, né? E começa, tipo, ele tá interessado, o cara ali super sábio, super inteligente, com perguntas ali, realmente iam um ponto, perguntas realmente sábias, né? E os caras chegam lá e ficam encantados com aquilo e ele fala, meu, não alcancei a satisfação. E nesse meio de tempo tem um pastor que tá ali tentando fazer a mente dele, não, você precisa ir pra um grupo de homens, né? Eu não lembro que grupo que era, mas você precisa ir e tal e ele chega a ser até a rude, chega a ser até a falar assim de qualquer jeito com um pastor, né? E acaba o episódio dele pegando e indo no grupo, sentado lá e contando as suas histórias, contando ali o seu fracasso na vida, porque ele achou de que a satisfação estaria em tantas coisas desse mundo, quando ele deparou de que as coisas desse mundo, elas realmente traziam... Gente, é profunda essa mensagem, porque as coisas desse mundo, elas têm uma satisfação, elas trazem uma satisfação, mas é uma satisfação momentânea, uma satisfação passageira, porque a partir do momento que você alcança aquilo ali, aquilo já deixa de ser uma satisfação, né? E a gente vê aqui um homem como nós, né? Em busca de pérolas, momentos de que realmente poderiam estar ali fazendo a diferença para ele, né? E ele pega e ele encontra a pérola. E muitos de nós aqui hoje já encontramos essa pérola. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente já encontrou essa pérola. A gente já se deu conta de que a felicidade, ela não está nas coisas, nos... tem muita gente deixando de fazer o que Deus quer que você faça por prazeres momentâneos. Tem muita gente aqui hoje, nessa noite, de que está deixando de fazer o que Deus te designou, o dom que Deus deu, por prazer momentâneo. que não seja nós, que a gente possa hoje, nessa noite, estar entendendo de que Deus Ele está falando com a gente, sabe? E a pessoa, eu e o homem, hoje, nós encontramos essa pérola, nós encontramos essa pérola, só que para nós termos acesso aos benefícios que essa pérola tem para nos dar, existe uma única coisa que é requerida para a gente conseguir essa pérola, vivermos o potencial de tudo aquilo que essa pérola pode estar nos proporcionando, existe uma única coisa que nós precisamos estar fazendo para que a gente consiga ter acesso a essa pérola. Uma única coisa. Olha como é fácil. E essa única coisa, ela se chama renúncia. Para esse negociante, ele conseguir estar ali adquirindo essa pérola, qual foi o preço que ele teve que pagar? Ele teve que pegar tudo aquilo que ele tinha, ele teve que vender, para poder alcançar, para poder conseguir comprar aquela pérola. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus 11,12 fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomada força, o reino dos céus é tomada força, não é, vai dar tudo certo, Deus me conhece, não, Deus ele vai, ele vai me invadir, ele vai me encher, e eu vou viver o sobrenatural, eu quero viver algo novo e acho que o algo novo vai acontecer simplesmente, porque tinha que acontecer, foi predestinado para o algo novo acontecer, para os milagres acontecerem, as bênçãos acontecerem, o reino dos céus é tomada força, e só os que usam de força conseguem ter acesso ao reino dos céus. Sabe, eu gostaria que até que fosse uma mensagem minha, mas não é, é a palavra do Senhor que está falando, de que o reino dos céus é tomada força, eu preciso pegar e abrir mão daquele meu momento que está me atrapalhando, de viver aquilo que o Senhor me designou para viver, eu preciso ter força, de abrir mão disso, para mim que eu consiga viver isso, para que eu consiga ter acesso a isso. Tem muita gente falando e achando, de que as coisas elas vão acontecer de uma forma natural, de uma forma simples, e não é de uma forma natural, de uma forma simples, é com força, é com renúncia, e renúncia não é fácil, renúncia não é fácil, a gente abrir mão das coisas que nos trazem prazer, a gente abrir mão das coisas que nos trazem prazer, pra poder viver o que Deus ele tem pra nós, não é fácil, não é fácil, por isso de que a palavra lá em Mateus, o versículo que eu acabei de ler, Mateus 11, 12, fala de que o reino dos céus, o reino dos céus o que significa? O governo de Deus, o governo dos céus, ele é tomada força, e só os que usam de força conseguem obter, conseguem viver dentro desse reino. Lá em, peraí, peraí o versículo, há um preço de renúncia para seguir a Cristo, lá em Mateus, 16, 24, fala, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, então o que é Jesus? Isso aqui é Jesus falando, então Jesus ele está andando, ele olha para trás e fala, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser estar vindo após a mim, então quer dizer, eu vou na frente, vocês vêm atrás, então quer dizer, se alguém quiser me seguir, quiser vir atrás de mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. A gente lê dentro desse versículo, quatro segredos, se alguém quiser, está retratando o livre-arbítrio, então quer dizer, é se você quiser, não é, não vou te forçar, não vou te obrigar, para quem está falando, achando que Deus vai fazer, tudo acontecer da forma mais simples possível, é se você quiser, é se eu quiser, livre-arbítrio, nós somos livres de escolha, se eu quiser seguir a Cristo, eu sigo, só que aí vem entrar depois, renuncia-se a si mesmo, é uma renúncia pessoal, tome sobre si a sua cruz, um sacrifício próprio, porque o Senhor, Ele pega e Ele fala, de que não é fácil, a palavra do Senhor, eu não lembro onde está escrito, mas fala, de que na luta contra o pecado, nós não derramamos o nosso próprio sangue, para conseguir vencer o pecado, na luta contra o pecado, Jesus fala, vocês ainda não derramaram o próprio sangue, vocês ainda não tiveram o sacrifício, porque existe um sacrifício muito grande, sabe, para a gente renunciar às nossas vontades, para a gente renunciar aos nossos desejos, não é fácil, não é fácil, mas nós temos o Senhor, nós temos acesso ao Espírito Santo, nós temos acesso a Jesus, que nos ajuda, que nos garante a história, Ele pega e Ele fala, Ele fala, olha, começa a dar seu passo, começa a dar seu passo, renuncia ao dia, renuncia a outro, vai renunciando, vai renunciando, daqui a pouco, quando você vai ver, você é invadido pela força do Espírito Santo, e aquilo invade o nosso ser, e daqui a pouco, a gente está aleluiado, e a gente está conseguindo vencer, e daqui a pouco, se você não toma cuidado, você cai de novo, por quê? Porque a luta, ela é diária, a luta, ela é diária, a gente vence tantas coisas, quando a gente vem com os caminhos do Senhor, e se a gente não toma cuidado, daqui a pouco, quando a gente vai ver, a gente está enredado por todas as coisas novamente, por quê? Porque a gente é emocional, a gente é emotivo, a gente é apaixonado, esses somos nós, sabe? Na luta contra o pecado, vocês ainda não pernamaram o próprio Senhor, sangue para poder estar ali, vencendo o pecado, tome sobre si a sua cruz, o sacrifício próprio, e siga-me, fidelidade, aqui está falando sobre fidelidade, e o principal, constância, constância, hoje eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, depois de amanhã eu vou fazer, depois de amanhã eu vou fazer, e assim vai, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu gosto assim de, eu procuro ser muito constante, constante nas coisas que eu faço, porque eu tenho medo, da falta de constância, não é porque eu quero chegar no púlpito, e falar, eu consigo fazer, isso, 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 não é, não é, eu não tenho interesse nenhum, em me gabar de nada, olha, Deus, ele conhece meu coração, porque eu tenho medo, da falta de inconstância, pela falta da constância, quer dizer, porque eu sei que se eu começar a abrir brechas, dentro do, seja da minha, da minha devocional diária, seja de um compromisso que eu fiz com alguma pessoa, eu sei que se eu começar a, com desculpa, eu sei que eu tenho problema com vício, eu sei que eu tenho problema com vício, de, se eu me acostumo, se eu chego no meu trabalho hoje, eu pego e falo, aí hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou, hoje eu vou ficar de boa, tipo, eu posso, tipo, chegar e falar, hoje eu não vou trabalhar, trabalho por conta, tal, não é que eu vou ter que ligar numa empresa, e pedir, não, se eu, hoje eu não quiser trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, mas eu sei que se eu começar, a, a, a chegar todo sábado e falar, hoje eu não vou trabalhar, eu sei que daqui, três sábados, quatro sábados, eu já não vou querer mais trabalhar no sábado, porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa, essa fraqueza, é uma fraqueza minha, se eu gosto muito de uma coisa, se eu gosto muito de um jogo, se eu gosto muito de um seriado, às vezes eu chego no trabalho, já aconteceu já, de chegar do trabalho lá, cinco, seis horas da manhã, eu sentar no seu, no, na, na frente da televisão, e colocar lá, e assistir mais um episódio, por quê? Porque eu preciso ver o que vai acontecer, eu tenho esse problema com, com, com essa, com vício, né, então eu sei que se, eu não me policiar, se eu não me disciplinar, a, a ser constante nas coisas que eu vou fazer, e criar uma rotina, que seja uma rotina saudável, eu sei que eu vou ter um problema muito sério, daqui, um mês que for, daqui, duas semanas que for, e aqui a palavra do Senhor fala, e siga-me, fidelidade, e, constância, o que que nós temos que renunciar por amor a Cristo? Primeiro ponto, a nossa vida, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará, Mateus 16, 25, Mateus 19, 29, fala, Jesus lhe disse, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais, e herdarão a vida eterna, nós temos que estar renunciando a nossa vida, nós temos que estar renunciando o nosso pecado, lá em, Hebreus 12, 12, fala, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem, nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, corremos, corramos, com perseverança, a corrida que nos é proposta, temos olhos feitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita, no trono de Deus, e as obras da carne, Romanos 8, e oito, fala, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, se tem algo que te domina, se tem algo que está ali, te paralisando, te está fazendo, aquilo que você sabe, que você tem que fazer, aquilo que você sabe, que você tem que fazer, aqui a palavra do Senhor fala, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada de você, não sou eu falando, é a palavra de Deus falando, que elas tenham um impacto muito grande, no nosso coração, Galatas 5,16,21 fala, por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja, o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, ao contrário da carne, eles estão em conflitos, um com o outro, do mesmo que vocês, não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados, pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne, são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, egoísmo, porque se você não está fazendo, aquilo que Deus te chamou para fazer, é um egoísmo, por quê? Porque você está pensando, em somente si, você não está pensando, em um contexto total, de muitas pessoas, que talvez, poderiam ser impactadas, com aquilo que você foi chamado, para fazer, não quer dizer, você está sendo egoísta, você está debaixo das obras da carne, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e coisas semelhantes, eu os advirto, como já os adverti antes, nós todos, já fomos advertidos antes, nós já lemos, escutamos, nesse púlpito, diversas vezes, a palavra do Senhor, falando sobre esse texto, sobre esse versículo, para nós, eu os advirto, como já os adverti antes, que os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, ponto 4, da mensagem, uma das coisas, que mais, nos atrapalha, e talvez, possa ser, até um pouco repetitivo, mas, uma das coisas, que mais nos atrapalha, de nós estarmos ali, tem essa renúncia, renunciando, aquilo que nós precisamos, renunciar, que o Espírito Santo, ele possa estar falando, com vocês, qual a renúncia que é, o que que é, eu sei que eu preciso renunciar, eu sei que eu preciso renunciar, e é difícil para caramba, sabe, já falei para o mundo, diversas vezes, é muito difícil renunciar, isso que eu preciso renunciar, eu não consigo, sabe, não sei quanto tempo, já faz, que eu tenho algo, que eu preciso renunciar, e eu não consigo renunciar, não tenho vergonha, de expor isso, para vocês, por quê? Porque eu quero expor, de que nós todos, somos seres humanos, sabe, tem coisa em mim, que eu não consigo renunciar, por quê? Porque o meu problema, nesse aspecto, disso que eu preciso renunciar, é um problema de mente dividida, uma hora eu penso de uma forma, outra hora eu penso de outra, e um grande problema, que nós temos na renúncia, de nós conseguirmos renunciar, aquilo que precisa ser renunciado, é a mente dividida, uma hora eu penso de uma forma, outra hora eu penso de outra, uma hora eu quero me entregar, para o Senhor, uma hora eu quero me entregar, sabe, eu vejo algo que me motiva, num culto, num momento de louvor, seja lá qual for, de uma pregação, talvez eu quero ser um pregador, talvez eu quero ser um avivalista, existem tantos campos, que a gente pode estar ali, fazendo a obra do Senhor, e a gente se enche, a gente quer fazer, e a palavra ela vem, ela vem de contra, ela me encoraja, ela me motiva, ela me confronta, só que depois a gente sai, e eu falo, não, eu vou viver, eu vou viver isso, eu vou entregar para o Senhor, você está lá no seu carro, na sua casa, seja onde for, com um fone de ouvido, escutando a louvor, alguma coisa que está te motivando, e você se enche de força, você se enche de coragem, para poder estar fazendo aquilo que, que está vindo no seu coração, porque se está vindo no seu coração, é porque o Senhor Ele quer, Ele quer falar, o Senhor Ele quer fazer isso, se você tem visões, eu quando, eu comecei em 2014, quando eu vim para o, para os caminhos do Senhor, e comecei a ter um encontro com Jesus, eu fazia caminhada na rua, sem saber de que, um dia eu seria líder, sem saber de que, um dia eu poderia estar aqui, ministrando a palavra do Senhor, ainda mais eu achava, que ia ser mais difícil para mim, pelo fato de eu ser irmão do pastor, entendeu, então era uma algo, que nem passava pela minha cabeça, mas o engraçado, que eu começava a andar, e eu começava a fazer, nas caminhadas, e eu começava a me ver no público, eu começava a ter visões, eu começava a ter flashes, de eu me vendo no público, de eu me vendo sentado, numa roda assim, e eu pegando e falando, e eu simplesmente, eu não dava muita atenção, para aquilo, até o dia antes que o Senhor, Ele pegou, Ele falou, Ele falou, se o Senhor está te mostrando isso, o Senhor está te mostrando algo, de que Ele quer que aconteça com você, então quer dizer, se você tem algo, que queima no seu coração, se você tem algo, que está ali, de que você tem flashes, de visões, de que um desejo, que você tem no coração, é porque o Senhor, Ele está colocando no seu coração, aquilo que Ele quer para você, é uma questão de fé, é uma questão de acreditar, que o Espírito Santo, da mesma forma, de que fala com o outro, Ele também fala comigo, e é independente, o Espírito Santo, Ele vai falar com você, independente da situação, que você está, por quê? porque você é filho amado, o Senhor, a palavra do Senhor, ela fala, que o Senhor disciplina, e corrige, a todos aqueles que eles amam, então quer dizer, se eu estou precisando, de uma disciplina, e Ele vai me corrigir, então quer dizer, é porque eu fiz algo de errado, se eu preciso ser disciplinado, é porque eu fiz algo de errado, a gente não vai disciplinar, o nosso filho, porque ele fez um bem, porque ele tirou 10 na escola, a gente vai lá e disciplina, porque ele fez algo errado, e mesmo quando ele faz algo errado, o Senhor, ele vai lá e ele disciplina, e de que forma que ele vai disciplinar? pode ser através de uma mensagem, mas também no pessoal, então não acha, de que o que você está vivendo hoje, ele te impede, de escutar a voz do Espírito Santo, porque Ele precisa te disciplinar, Ele precisa falar com você, Ele precisa te mostrar, porque muitas das vezes, eu já caí nesse erro, de achar, fiz um pecado, o Espírito Santo vai se afastar de mim, o Espírito Santo não vai falar comigo mais, o Senhor Espírito Santo, quantas e quantas vezes, eu já não passei por isso, eu vou perder aquele negócio, que eu tenho com o Espírito Santo, o Espírito Santo não vai falar, mas comigo, ah meu Deus do céu, e agora? E daqui a pouco, o Espírito Santo, Ele vai lá e Ele fala, então não acha, de que é o que você está vivendo hoje, vai te impedir de escutar a voz do Espírito Santo, porque Ele está batendo no seu coração, Ele está te mostrando, sabe, a gente nunca antes, a gente precisou tanto, de ser firme, de ser diligente, de ser de constante, como nos dias atuais, a gente hoje nunca, a gente talvez nunca antes, a gente precisou tanto, de renunciar, as coisas desse mundo, porque esse mundo aqui, ele está corrompido, está difícil a gente viver, ser um cristão nos dias atuais, eles tiveram o problema deles, no dia, na época lá, porque eles eram degolados, eles aconteciam, eram chicoteados, hoje a gente não é degolado, a gente não é chicoteado, talvez em algum país ou outro, ainda existe, esse problema, mas num contexto de mundo geral, a gente já não tem isso, mas os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo, está cada vez mais entrando no nosso coração, está cada vez mais corrompendo os nossos corações, está cada vez mais corrompendo os corações dos nossos filhos, que a gente consiga ali, está conseguindo entender, a palavra do Senhor, ela fala, todo o reino dividido internamente, está condenado à ruína, se o reino, na nossa mente, ele está dividido, entre estar fazendo a vontade do Senhor, e antes não estar fazendo a vontade do Senhor, você não vai prosperar nem de um lado, e você não vai prosperar nem do outro, por quê? Porque está dividido, então você não vai prosperar nem no natural, e nem no espiritual, Mateus 6,24 fala, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, Tiago 1,8 fala, é alguém que tem mente dividida, alguém que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz, esse versículo não é verdade, quando nós temos a mente dividida, nós somos muitos instáveis naquilo que nós fazemos, Tiago 8, Tiago 4,8 fala, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, lavem as mãos pecadores, purifica o coração, vocês que tem mente dividida, purifica o coração, vocês que tem mente dividida, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de nós, lavem as mãos pecadores, purifiquem o coração, purifica a mente, vocês que tem mente dividida, Tiago 4,7 fala, portanto, submetam-se a Deus, resistam a diabo, e Ele fugirá de vocês, e tem um outro versículo, para a gente finalizar, para nós estarmos participando, da ação de ação do Senhor, tenha cuidado com o que você pensa, esse aqui é um versículo, que a gente já, o pastor gosta muito de citar ele, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida, pelos seus pensamentos, cuidado com o que a gente pensa, porque nós somos dirigidos, por aquilo que nós pensamos, porque que sempre antes da hora, da gente começar a palavra, eu particularmente, eu sempre gosto de falar, Senhor me leva, leva a nossa mente, cativa o pensamento, a Cristo, para quê? Para que a gente consiga ser direcionado, para aquilo que o Senhor quer falar, para a gente, na nossa hora, naquela noite, nessa noite, porque se a gente fica baleando, a gente vai começar, daqui a pouco pensa em uma coisa, pensa em outra, daqui a pouco você só está escutando, aquela vozinha de fundo, você está olhando até para o pregador, mas você está só escutando aquela vozinha de fundo, e o ambiente está longe, a gente faz isso, a gente realmente faz isso, eu assisti um filme, um filme de Paulo, não quero entrar nas pés do filme, porque foi até um filme legal, embora não está em tanto contexto, com a palavra do Senhor, mas dá para entender a mensagem geral do filme, mas ele pega ele e fala algo, que me impactou muito, eu acho que vem muito a calhar com a mensagem dessa noite, de que a gente imagine um homem, ele está diante ali de um oceano, aquela imensidão de água, aquele monte de água na frente, e o homem vai lá e ele pega um punhado de água, ele vai lá e ele pega um punhado de água, e esse punhado de água que ele pega, ele representa a vida do homem, só que esse punhado de água, a nossa mão, ela não consegue segurar a água, vai se escorrer, e assim é a nossa vida, a gente tem um punhado de água, e essa água está escorrendo, e cada dia que passa, ela escorre mais, a gente não consegue retroceder, a gente agora, a partir de agora, a gente está entrando na velhice e acabou, não tem como voltar atrás, a gente cada dia que passa, nós estamos ficando mais velhos, e muita gente coloca muita coisa importante, por causa desse punhado de água, sabe, momentos, momentos passageiros, felicidades momentâneas, tudo por causa desse punhado de água, e aquele oceano todo, ele representa Jesus, ele representa o reino de Deus, então para que eu vou viver, eu vou viver por um punhado de água, que vai acabar, vai acabar uma hora, ela se esgota, cai a última gota, e chegou a nossa vez, ela vai acabar, para que a gente vai viver, porque é o momentâneo, ou porque é o eterno, sabe, que a gente realmente possa, a renúncia, ela nos leva, ou vender o nosso bem, para alcançar essa pérola preciosa, ela é uma busca, porque é eterna, não porque é passageiro e transitório, como a própria palavra fala, vamos ficar de pé, para a gente finalizar, lá em Mateus 6, eu gosto de ler esse texto, Mateus 6, 25, capítulo, versículo 25, até o 34, fala assim, portanto, eu lhes digo, olha que aula que Jesus, ele vai nos dar, no sertão da montanha, a gente já escutou, bastante, e vamos estar aí, lembrando esse texto, portanto, eu lhes digo, não se preocupem, com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, ou ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida, mais importante, do que a comida, e o corpo mais importante, do que a roupa, observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês, muito mais valor do que elas, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar, uma hora que seja, a sua vida, porque vocês se preocupam, com roupas, vejam como crescem, os livros do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se com um deles, se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá, muito mais vocês, homens de pequena fé, portanto, não se preocupe, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, porque os pagões, é que correm atrás, dessas coisas, mas o Pai Celestial, sabe que vocês, precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais, mais coisas nos serão acrescentadas, portanto, não se preocupem, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã, se preocupará consigo mesmo, basta cada dia, o seu próprio mal, amém? o Senhor dentro desse texto, Ele está levando a gente, em uma simplicidade, muito grande de vida, Salomão, Ele fala, Ele fala, Deus, Ele fez a gente simples, mas é a gente, que dificultou todas as coisas, e Deus aqui, Jesus aqui, através desse texto, Ele está nos levando, a uma simplicidade, muito grande, mas uma simplicidade, que vai estar nos levando, para o que é eterno, a mente, que a gente possa focar, no que é eterno, não para o que é transitório, a renúncia, ela está ligada, a nós estarmos conseguindo, fitar, a nossa mente, não ficar dividida, entre o que é passageiro, e o que é eterno, então, que a gente consiga, estar fazendo as escolhas certas, que Deus me dê a misericórdia, e eu também conseguir, sabe, dentro do que eu falei, dentro do que eu também consiga, sabe, renunciar aquilo que eu preciso, renunciar, para poder conseguir viver, em algo maior, do que o qual, Deus tem para a minha vida também, eu nem faço parte, junto, dessa mensagem, Deus, Ele pode estar, trazendo essa mensagem, para a igreja, Ele pode estar trazendo, essa mensagem comigo, e de que Deus, assim, eu fui impactado, por essa mensagem, sabe, foi uma mensagem, que Deus colocou no meu coração, o pastor, ele pode estar dando o título, eu pude estar ali, a mensagem, ela pode estar, se enrolar, minha mensagem, o senhor, ele colocou no meu coração, porque ele precisava falar comigo, ele precisava falar comigo, dentro dessa mensagem, e eu não sei, se eu vou conseguir, sair daqui, e renunciar, lá onde quero, que eu preciso renunciar, mas sabe uma coisa, que eu faço, eu sou constante, eu não vou desistir, de conseguir renunciar, aquilo que eu preciso renunciar, e de que nós todos, possamos também, ser constantes, se consigamos ser, diligentes, naquilo que nós precisamos, estar renunciando, não queira, sabe, atropelar os dois, não queira entrar, na frente da carroça, tudo que é muito rápido, é movido, por emoção, a gente precisa ser racional, a gente precisa ter, uma fé inteligente, não adianta, eu simplesmente, tem coisas, que talvez, é necessário, a gente, simplesmente, abrir mão, e acabou, principalmente, coisas de estimações, pecados de estimações, coisas que estamos vivendo, que já virou, um bichinho de estimação, na nossa vida, não adianta, a gente simplesmente, dar um chute para lá, e falar, agora Deus vai fazer a parte dele, sabe por quê? Porque também existe a nossa alma, existe a nossa, como é que se fala? A nossa saudade, que às vezes, a gente tem das coisas, dos pecadinhos de estimação, então, quer dizer, eu preciso ser trabalhado, para que quando eu falar, agora chega, aquilo ali acabou, adianta eu ser emocional, e simplesmente, eu já tentei ser emocional, e falar, não vou fazer, não vou mais agir dessa forma, e pronto, acabou, entendeu? não funcionou, mas eu estou sendo trabalhado, dia após dia, eu estou deixando Deus trabalhar, no meu coração, para que eu consiga me libertar, é que, quem, para quem Deus está falando, essa mensagem, que você também entenda, não seja, sabe, não, se Deus está tocando muito, no seu coração, não adianta você sair daqui, e simplesmente, eu não vou mais viver assim, sabe, é que nem o texto, que a gente leu ali, é fidelidade, e constância, é simplesmente, a cada dia, você dá um passinho, em frente, a meta que você tem, a minha meta é essa, é sair fora disso, então, cada dia que eu passo, eu vou dar um passo, em direção a essa meta, e eu sei que eu vou conseguir vencer, no nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Pai, por essa mensagem, te agradecemos, meu Pai, por este momento, que tivemos, da Tua Palavra, sendo liberada, aos nossos corações, Pai, que Teu Espírito Santo, possa estar ali, testificando o nosso coração, e trazendo, meu Pai amado, à luz, aquilo que precisamos, estar renunciando, eu tenho certeza absoluta, de que o Senhor, está falando, não somente comigo, nesta noite, mas de que o Senhor, está falando com muita gente, aqui nesta noite, meu Pai, e que Teu Santo Espírito, possa estar testificando, possa estar confrontando, meu Pai amado, da forma amorosa, como o Senhor é, mas que possa haver um confronto, para que possa estar havendo, uma mudança, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e mais uma vez, clamamos, que essa Palavra, ela possa estar, cumprindo o propósito, para o qual ela foi enviada, meu Pai amado, nesta noite, no nome de Jesus, amém, glórias a Ti, amém. Os irmãos, podem se assentar, vamos passar a calma, vai ser.